Filodendron limão lime, essa linda planta que eu vou mostrar para vocês hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Angela Cristina, a guria da flor de camomila. Já aproveito e já convido vocês para me seguir lá no meu Instagram, arroba flor de camomila, onde eu tenho dicas diárias sobre cultivos de plantas e decoração. Lá no meu Instagram, gente, eu deixei uma enquetezinha para o pessoal falando como que eles queriam que eu falasse sobre como tirar esse tutor aqui desse filodendron aqui e eles votaram lá fazendo a resposta que queriam um vídeo de como que eu ia fazer esse replante aqui no YouTube. Então, por isso que estou fazendo esse vídeo, para mostrar para vocês direitinho o passo a passo de como que eu vou fazer. Na verdade, eu já fiz o replante dele, mas hoje eu quero replantar porque esse aqui vai lá para a casa da minha filha e eu gosto muito de tirar esse tutor aqui do meio, esse pauzinho de pinos e hoje eu vou mostrar para vocês direitinho o passo a passo de como trocar esse tutor. E vou também plantar num vaso, nesse vaso marrom aqui, gente, sempre é bom plantar num vaso que tem furos, né, para fazer a drenagem, né, para sair bem a água. E esse aqui é um pato, um vaso 3,5, como dá para ver aqui, ó, vaso 3,5. Gente do céu, os mosquitos estão quase me comendo aqui, ó. Então, vamos lá. Eu gosto muito dessa planta, gente, por causa do quê? Por causa dessa cor que ele tem, assim, olha, se você fizer, coloca lá na sua casa, dentro de casa, você coloca uma planta escura, com uma planta clara, até posso mostrar depois para vocês, ou lá no Instagram, gente, vocês podem olhar depois lá onde que eu tenho a minha, para vocês terem uma ideia de como colocar, de como que eu coloquei dentro de casa. Então, vou começar primeiro tirando aqui ele do vaso, esse filo dentro. Dá uma apertadinha no vaso para ficar mais floxinho. Na verdade, eu acho que eu nem replantei ele, não, gente, eu acho que não. Não, não replantei, eu apenas coloquei o substrato por cima. Vamos ver como é que está cheio aqui esse vaso. Amanda, me traz a bacia para a mamãe colocar, ó, uma abelha, gente. Então, olha só, está cheio aqui, vamos ver como é que está as raízes, está cheio de raizinhas novas. Olha só, então, está já ficando pequena no vaso. Quando a gente compra essa planta, no caso, que nem eu comprei, gente, então, nessa hora que ela vem para casa, eu faço replante. Então, nessa hora que eu vou dar uma olhada como que está as raízes, aqui a gente vê que as raízes, elas estão saudáveis. Como que a gente sabe isso quando as raízes estão saudáveis? Porque vocês podem ver que as raízes, elas estão bem branquinhas, assim, ó, e dá para ver que elas estão crescendo. Elas estão crescendo, assim, bem ao redor do vaso já, porque estava ficando pequeno o vaso. Eu dou uma sacudidinha, assim, não tiro tudo, pessoal. Porque, senão, a planta, ela vai sofrer demais. Então, olha só. Então, nesse vaso aqui, agora, eu tenho... O que eu tenho... Vou mostrar também o substrato. O que eu tenho nesse substrato? Estou usando um substrato agora com terra, perlita, casquinha de pinos e carvão. Então, eu vou colocar aqui um tanto aqui por baixo. Não está mais usando drenagem. Não estou mais usando drenagem. Por quê? Porque a camada de drenagem, gente, é um vaso pequeno, né? Para... O substrato já é bem soltinho. Então, não tem necessidade de a gente estar fazendo essa... Só para um vaso grande, né? É, para um vaso bem fundo, no caso, assim, um vaso bem fundo, né? Não, para um vaso, assim, de tamanho bem grande, assim, porque daí vai demorar mais para a água sair. Assim, não. Vai sair bem rapidinho. Então, como que a gente faz? Vocês estão vendo que aqui embaixo dá para ver o tutor, o pauzinho de pinos. Gente, esse pauzinho de pinos é sempre bom a gente tirar. Por quê? Porque ele é uma porta aberta para coxonilhas. Às vezes, a gente não replanta logo. E aí, quando vai ver, está tudo cheio de coxonilhas, cheio de mofo ao redor desse pauzinho. Então, é bem importante. Eu gosto de fazer, então, esse replante quando a planta vem para casa. E nesse mesmo momento, eu já tiro o tutorzinho, o pauzinho de plástico, não, de pinos, né? Então, assim, eu já dei uma flachada nele ali embaixo. Vou colocar aqui dentro agora a planta. Vocês conseguem? Vamos mostrar aqui de cima agora. É nessa hora que eu gosto de fazer o quê? Eu gosto de tirar bem delicadamente. Por causa que vocês podem ver aqui já tem umas raízes encostando aqui no caulezinho, no pauzinho de pinos. E desse lado aqui, eu fui lá dentro, ele está mais grudado. Então, como vocês podem ver, gente, é um caulezinho bem frágil. Então, vocês vão com toda a delicadeza. Às vezes, dá para até abrir aqui, assim, ó, o pauzinho de pinos, ó. Vocês estão vendo? Que agora eu quebrei uma lasquinha e vai sair bem fácil. Aí, vocês vêm assim com a mão, ó, e vão deslizando, cuidado para não entrar ferpa nos dedos. E vão deslizando assim, ó, com a mão na beirada. Para quê? Para que a gente não machuque muito as raízes e já saiu. Então, olha aqui. Vamos ver como é que está o pauzinho. Vamos ver como é que está aqui. Ó, já tem raízes aqui dentro. Mas ele, ó, está cheio de bichinho aqui, não sei o que que é. Mas, assim, é uma madeirinha que gosta de encher bastante de coxonilha. Principalmente nas monstera dançone, gente. Ele enche, às vezes, de coxonilha, esse pauzinho. Então, por isso que eu gosto de tirar. Esse philodendrolimonlime, gente, ele é uma planta que ele vai crescer para cima. Então, ele vai ser, ele não vai ser uma planta pendente. Se vocês colocarem ele como planta pendente, ele vai ficar assim, meio que quebrado, assim. Como é que eu posso explicar para vocês? Ele vai ficar caído. Ele vai ficar com o tempo, assim, para baixo. Então, para quem já me acompanha no YouTube, eu já mostrei para vocês como fazer um tutorzinho. Esse daqui é um tutor de musgo esfagno. Não, não é de musgo esfagno. Fibra de coco, gente, me desculpa, me confundi. Mas, também tem a opção com o musgo esfagno. Hoje, eu não tenho mais musgo esfagno em casa. Então, eu vou colocar esse daqui com fibra de coco. A gente também vai fazer um teste, né? Para ver. É. As pessoas acham que não gruda, né? Mas, já vou aproveitar para mostrar para vocês. Amanda. Onde é que está a Amanda? Ela foi levar umas coisas lá. Daqui a pouco, eu mostro para vocês. Porque as pessoas me perguntam, Angela, mas as plantas, elas grudam, elas se colam nesse... Fibra de coco. Nesse pauzinho de fibra de coco. Eu vou pegar um Philodendros corniferum para mostrar para vocês como ele gruda. Talvez não seja, assim, tão rápido, né? Gente, a gente precisa ter paciência, né? Então, aqui, eu quero mostrar para vocês aqui, ó. O Philodendros corniferum. Aqui, ele está se grudando já. E eu vi há pouco que eu replantei ele aqui, ó. Já tem uma raiz toda enrolada. Então, essa história de dizer que não funciona, gente, vocês precisam testar, ver e ter paciência. E por falar nisso, gente, olha que planta maravilhosa esse Philodendro. Então, agora eu vou colocar aqui esse pauzinho. Vocês estão vendo que aqui, no meio, ficou um buraco, né? Se eu não quiser colocar uma planta que não vai esse tutorzinho, eu simplesmente pego e preencho. Mas nesse Philodendro, como ele é um Philodendro que vai precisar escalar, eu vou colocar esse tutor aqui bem dentro desse mesmo buraco que estava antes. Agora, gente, eu vou preencher ao redor com esse mesmo substrato aqui, hein? Tudo ao redor, ó. Você dá uma apertadinha assim de leve. Não precisa apertar forte. Já nessa hora, você vai lá e olha pra ver se tem folhinhas amarelas. Essas folhinhas amarelas, gente, isso é normal, às vezes, acontecer quando a gente faz o replante. Porque isso faz parte do processo. Então, eu gosto de tirar, então, as folhinhas amareladas, as folhinhas mais velhas, essas assim, de baixo. Dá pra tirar até com o dedo. Vamos ver se dá pra tirar aqui. Cuidar pra não quebrar. Então, nesse momento, é o momento que você vai pegar, olhar a planta, observar as raízes, tirar o tutor, replantar, replantar, olhar, trocar de tutor, observar como é que estão as plantas, observar se tem folhas amarelas. Tudo isso você vai estar fazendo quando você vai estar replantando a sua planta. Então, por isso que é bem importante, quando a gente faz o replante, observar toda a planta como um todo, né? Como um todo. Olhar raízes, caule, tronco, todas as partes da planta. Então, agora eu já replantei. Vou pegar, então, um barbante aqui pra fixar um pouco esse filodendro. Porque pra ele não ficar bambu, mas depois a minha filha pode fixar o resto. Eu vou só mostrar pra vocês aqui como que a gente vai fazer isso. Então, nesse dia que você vai fazer esse replante, gente, paciência, devagar, pra não estragar, machucar a planta, porque às vezes a gente tá apressado. E quando a gente tá apressado, não é uma boa ideia a gente lidar nas plantas, porque às vezes parece que nada não dá certo, né? Então, tem que ser uma terapia. Já diz, cuidar das plantas é uma terapia, então a gente não pode querer ter pressa pra fazer as coisas que não dá certo. Já viro o ditado aqui, a gente quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, não tá nada certo. Então, vocês vão amarrar com o barbantinho, amarrar com o barbante que vocês têm em casa, né? Não precisa comprar. Eu gosto de usar esse aqui porque ele não aparece, né? Então, você vai repetir esse processo até em cima. E olha como fica bonito quando a planta tá bem ajeitada, assim, você vai ajeitar. Eu vou até amarrar mais um aqui pra vocês acompanhar tudo direitinho, pra ver como que vai ficar depois de pronto. E até fica mais bonito, né? Com a fibra de coco. É, eu gostei também. Cuidado, gente, quando vocês vão amarrar com as folhinhas novas. Olha aqui, ó. Olha só. Aqui tem uma folhinha nova, aqui também. Então, bem cuidado quando você vai amarrar o barbante, pra não machucar essas folhas novas. Então, a gente vem com delicadeza, vê se vai pegar em cima, daí você deixa aquele lado fora, ó. E vem aqui pra esse lado, ó. As folhas também, você não amara junto, deixa as folhinhas de fora. E só mesmo pega o caulezinho da planta. E não precisa ser um nó muito firme. Daí você, assim, ó. Tá vendo que ficou, não ficou firme demais e nem ficou muito floxo. Você corta aqui. Olha só. Deixa eu até tirar agora aqui a bacia. Essa é uma planta, então, gente, que eu vou deixar, então, dentro de casa. Agora eu amarei ela toda, fixei e vou regar. Gente, vocês... Eu aprendi uma coisa com o passar do tempo aqui em casa, que eu não estou mais borrifando a água nas minhas plantas. Eu percebi, com o passar do tempo, que as plantas, elas estão ficando feias, desgastadas, com ferugens, com surgimento de pragas, surgimento de coxonilhas de carapaça, coxonilhas. Por quê? Porque, às vezes, a gente fica ambiente fechado durante o dia, quando a gente sai pro trabalho. Fica muito úmido e quente. É diferente dentro da casa da gente do que quando a gente deixa a planta lá fora na chuva. Talvez lá na chuva ela também com o tempo desgaste, mas dentro da casa, quando a gente tem plantas dentro da casa, é diferente. Não dá pra borrifar. Eu não estou borrifando mais, gente. Então, por isso, vocês vão lá, fazem o teste, experimentem fazer como que é. Pra vocês depois me falar, comentem até depois se vocês também já estão, não estão mais molhando as plantas. Isso é bem importante, porque assim a gente vai disseminando, falando pra mais pessoas. Assim, mais pessoas vão saber disso, gente. Então, é bem importante quando a gente aprende uma coisa, compartilhar. Porque conhecimento só é conhecimento quando a gente compartilha, né? Então, a gente precisa provar. Então, como a gente vai molhar? Aqui, então, eu vou molhar também o tutor, porque depois as raízes vão se agarrar. Então, você vai deramar água no tutor. E eu gosto de fazer o seguinte, se você tem dúvida na hora de molhar, gente, coloca os dedos. Aqui, ele não tem água, né? Mas assim, coloca o dedo na terra, aperta um tanto assim pra dentro. E vocês vão ver, o dedo saiu sujo é porque tá molhado. Claro que agora eu molhei. Mas na dúvida, não tem uma regra fixa, gente. Ai, molha duas, três vezes por semana. Porque depende da umidade, depende de onde você mora, depende do calor, depende da... Tem vários fatores de como que é o ambiente na sua casa que você vai interferir quantas vezes você vai molhar. Nada melhor do que você colocar o dedo na terra, treinar a sua percepção. Porque só assim você vai estar sabendo quando que é que você precisa molhar a sua planta. Quando eu vou molhar, então, eu gosto de molhar toda assim ao redor, toda a superfície do vaso. E vou girando assim. Por quê? Ai, Ângela, pra que tu faz isso? Por quê? Porque dessa forma, quando eu for botar o dedo de novo na terra, eu não vou me errar. O que que quer dizer isso? Eu não vou botar o dedo aqui e eu molhei lá. Então, lá vai estar molhado e aqui vai estar seco. Então, dessa forma, você não vai ter dúvidas na hora de regar se você molhar dessa forma. Deixou a água escorrer por baixo, já é o suficiente. Eu gosto de molhar até a água sair por baixo. E quando eu faço isso, gente, quando eu tô fazendo replante, às vezes eu deixo a planta aqui fora um pouco. Um pouquinho. Porque assim, dessa forma, vai sair toda a água. E a gente leva lá pra dentro de casa, às vezes, demora... Fica muito tempo pra drenar essa água toda, sabe? Então, por isso que eu faço dessa forma. E pra adubar? Eu tava adubando com um esterco de vaca líquido, né? As minhas plantas. Então, eu pego e colo... Tem um vídeo, inclusive, no YouTube também explicando sobre essa adubação líquida com esterco de vaca. O esterco de vaca, gente, é rico em nitrogênio. Então, ele deixa as plantas verdinhas, fortes, bonitas, que é assim que a gente quer. E é uma adubação bem simples que a minha avó já usava e que tem dado certo e que funciona pra mim aqui em casa, né? Então, dessa forma que eu estou fazendo. Ela também é uma planta que, com o frio do inverno, ela também sente. Gente, eu tinha uma planta dessas bem grande aqui em casa, perto da janela. E no inverno, o que aconteceu? Acho que ela era o dobro desse tamanho, gente. E aí, quando aconteceu, quando ficou frio, gente, eu deixei ela perto da janela. E só com aquele frio que veio de fora pra dentro, ela perdeu todas as folhas, gente. Morreu até dentro da terra. É uma coisa muito incrível. E foi do dia pra noite, né, que ela perdeu tudo isso. Sim, eu nem sabia o que era que tinha acontecido, gente. Vou falar pra vocês, porque foi assim mesmo. Um dia eu saí pro trabalho e no outro dia a planta tava bem bonita. Cheguei em casa, trifaceira, botei a planta lá na janela, bem na claridade. E no outro dia, e daí, tipo assim, não olhei pra planta naquele dia quando eu voltei do trabalho. No outro dia, quando eu voltei do trabalho, gente, tava lá só o caule. E era assim, ó, pique, 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 pique. Uma folha atrás da outra caindo de tanto frio que fez e a planta sentiu, então. Então, é dessa forma, gente, quando chegar frio, se você mora num local que fica frio, então você tira de perto da janela, deixa num local mais, mais que não pega tanto vento, assim, que entra tanto em frio pra dentro de casa. Isso que eu quero falar. Então, gente, então vocês aqui, botar um substrato, vou regar, deixar num ambiente adequado, tenho certeza que a sua planta vai crescer linda e saudável. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E me acompanhem lá no Instagram, porque lá no Instagram eu vou mostrar pra vocês aonde que eu deixo essa planta aqui dentro de casa. Espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, compartilhe com os amigos e com as amigas e não deixe de se inscrever aqui no canal. Tchau, até o próximo vídeo.